Ele está chorando. Por que ele te mateu? Põe ele aí então. Chama ele, pô, dá o telefone pra ele. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos reagir hoje em melhores momentos no Zueira Anime, beleza? A gente tá com um novo canal de vlog, então se você puder passar lá e dar aquela moral pra fortalecer nosso trabalho, brigadão. E as nossas lives acontecem na Twitch, 7h30 da noite, a gente tá achando muita coisa legal, então cola lá com a gente pra fortalecer esse pobre casal, beleza? E ó, estamos achando One Piece, beleza meus amigos? Estamos no episódio? É, na luta do Luffy com o Enel já. Verdade, Luffy versus Enel aí, o negócio tá pegando fogo, beleza? Tá bem legal. The Boys, velho, várias coisas top, beleza? Verdade, amigo, simbora pra mim. Bora! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. O que é isso? Sim E aí E aí França Não! oi ele é oi a mara que o que é oi oi a vontade oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? O que é isso? Música 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 Jaffee Jaffee Sama Môo Ae meu Deus Ae Tua Olo Oh Ah! Porra! Não! Caraca! 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 Coisa, não? A gente não haria o que você está fazendo. Acho que achei que está mais é bem. Réio, mais bonita. Não é o seu carré? No é o seu carré, então vamos no workar. A gente vai no problema. A gente vai. Como eu acho nisso, não podemos pegar ela. Então, eu acho que... Você vai colocar um descoberto. Olha lá, olha lá! Ah! Ah! Cidão! Isso é o seu poder! Agora você vai terminar! Não, não, não. Eu vou terminar. E, 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 D, está! Ah! oi 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 é isso caro O que é isso? Não. Caraca, mano Velho, muitos animes Que eu nunca nem ouvi falar Mano, pra ser sincero, acho que eu não conheço nenhum Só aquele que eu falei que eu fiquei na dúvida Se é do Hataraku lá Não sei se é, né? A segunda temporada Mas acho que é sim Aquele anime lá, como o maluco tava Viu que ele viu o negócio da menina lá, rosa Qual é o nome daquele anime lá? Só pra saber O Dave quer saber o nome do anime mais suspeito E daquele lá que tava escrito Não entendi nada Que a menina apareceu ninja, uma bateu dela Desviou, daí quando bateu E caiu o quadro Nossa, você tá doido A gente se vê no próximo vídeo